E aí amigos criadores de pássaros, estamos aqui mais uma noite aqui Hoje estamos trazendo aqui mais uma live toda especial Nós queremos que você saiba o seguinte O investimento que você deve fazer para encartar os seus filhotes Não pode ser com medida Você não pode deixar a desejar nesse investimento Porque o canto, diga-se de passagem, é a coisa mais esperada em uma arve Aves canoras, é claro Você tem o seu pássaro, seja ele o curió, bicudo, coleira, trinca-ferro O que mais os criadores apreciam em um pássaro canoro? Obviamente que é o canto dele Então, se você tem o seu filhote Ou você encarta o seu filhote Com aparelhos Que você Não tem aí Uma credibilidade no mercado Ou que não tem um histórico aí Que venha Dado bons resultados Você vai perder o seu tempo Você vai ficar perdendo o seu tempo E O resultado do seu pássaro Você vai ter um pássaro aí que vive Alguns aí vivem até 30 anos 10 anos, 20 anos Você vai ter um pássaro aí que vai ter uma vida Longa Porém com um canto que você não gosta Um canto que você não acha bonito Por isso que você não deve Medir esforços No que diz respeito a um bom equipamento de som Um bom equipamento Para você encartar Os seus filhotes Você que está chegando aqui agora Na nossa live Deixe o seu like Comente aqui Quero que você saiba que amanhã Por volta das 10 horas Estaremos aqui de volta Mais uma vez falando com todos vocês aqui Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou da nossa live Se inscreva Ative aí o sininho Deixe também o seu comentário Eu quero ver os seus comentários Aqui no nosso vídeo Estamos quase batendo aí A meta de 50 mil inscritos Caso você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Nós estaremos sempre aqui atento Ao que você está pedindo Ao que você está falando Agradeço pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo